Quando você tem a pessoa, uma confiança tão grande em você, o resultado, ele não importa, importa como você vai obtê-lo. É mais importante o resultado. Lógico, por quê? Porque é o caminho que você vai trilhar. Vamos pensar o seguinte, todo mundo teoricamente sabe como emagrecer. Só parar de comer, faz. Você aguenta um dia. É só cortar a caloria, você aguenta dois. É só comer frango e batata doce, você aguenta três. Ah, fazer uma dieta, low carb, blá blá blá, talvez você aguente cinco. A internet tem, a internet tem. Exato. Mas por que você não consegue fazer o tempo inteiro? Se você sabe o que você tem que fazer para emagrecer. Porque a diferença não é o resultado, é o método. Eu quero ganhar massa muscular. Cara, bunda na academia, treina que nem um condenado e come direito. Óbvio. Por que tem tanta pouca gente musculosa? Ah, é porque usa as paradinhas. Não, não é porque usa as paradinhas. Porque se as paradinhas deixassem... Nossa, ia ter tanto Arnold Schwarzenegger andando por aí. Aliás, tem mais mulher parecendo Arnold Schwarzenegger do que os homens parecendo Arnold Schwarzenegger. Tem que estar na hora de... Balancear já. Parar, pensar, falar opa, opa, opa. Tá, então é uma junção. É uma... O que define as pessoas não conseguirem? Na verdade é o método 100%. Por quê? Vamos mudar de profissão. Sou um vendedor de carro. Você olha pra mim e fala assim... Ô, Paulo, meu sonho é ter um carro esporte. Eu tenho duas opções. Primeira, chegar pra você e falar assim... Claro, Vinícius, vem cá. Cara, tem um carro esporte maravilhoso aqui. Você vai adorar. Com certeza você vai se identificar, porque, na boa, é a sua cara, Vinícius. E vou soltar uns três, quatro adjetivos que você fica seduzido quando você vê o carro. Nem gostou tanto assim. Mas como você acha que aquilo é parecido com você, porra, você vai comprar o carro e dane-se. Segunda opção. Eu vou virar pra você e falar assim... Ô, Vinícius, onde você mora? Aí você fala... Ah, eu moro numa fazenda entre São Carlos e Descalvado. Por quê? Você acha que eu vou vender um carro esporte pra você. Dizendo que você vai ter que entrar na terra. Passar em Mataburro. Passar por cima de Cupinzeiro. Entrar em torrão de grama. Com um carro que tem, sei lá, 18 centímetros de altura entre o chassi e o chão. É algo específico pro que você precisa. E muito daquilo que as pessoas, elas têm expectativa do físico delas, né, está abaixo a outras coisas. Como, por exemplo... Ah, eu não abro mão de, no final de semana, sair com a minha família e comer, e aí eu não faço dieta nenhuma, e aí eu consumo álcool. Tá bom, então você vai ter um físico que é proporcional a quem faz 5 dias de dieta e treino, e quem desrega no final de semana. Ah, mas então se é 5 dias de treino e 2 dias de festa, entre aspas, eu consigo uns 80% do resultado, né? Não. Não consegue. Você talvez consiga 20%. Ué, mas por que é assim? Porque exercício e nutrição são estímulos. E por serem estímulos, eles precisam ser repetidos sempre pra que eles causem modificação. Então é tipo se você... É como se você estivesse subindo um morro, empurrando uma pedra, rolando a pedra... Se você parar de empurrar a pedra e deixar ela ali, ela vai ficar parada? Não, ela vai precisar pesar mais até o ponto que ela... Vai rolar a morra abaixo. É beber isso, a pedra voltar. Eu brinco com o pessoal, eu falo que a cerveja é o que de bengala da dieta, né? Onde ela entra, fode tudo. E na verdade, você deu o exemplo da cerveja. Mas assim, isso acontece com o consumo de açúcar, excesso de caloria, né? E aí vem a questão do propósito. Tem gente que chega pra mim e fala Paulo, eu queria fazer um ciclo. Primeira coisa que eu pergunto. Você quer ficar com o corpo melhor ou você quer usar esteróide anabolizante? Ué, mas por que? Eu achei que as duas coisas fossem a mesma coisa. Não, não são. Inclusive, você pode piorar o teu ciclo se você fizer uma coisa errada. Ah, como assim? Simples. Você tá sem dor de cabeça. Você não tá doente. Você não tem gripe. Mas você tá sentindo calor. Porque você tá com três moletom. Aí você chega pra mim e fala assim Cara, eu quero tomar um antitérmico. Porque eu tô com calor. Esse antitérmico, ele vai resolver teu calor? Não, é só eu tirar a blusa. Exato. E você sabe que esse antitérmico, ele pode te fazer ou um buraco no estômago te dar uma gastrite aguda porque ele agride o funcionamento do estômago. E se você fizer isso muitas vezes, ele pode ter um potencial lesivo pro seu rinho ou pro seu coração. Credo, você continua tomando o antitérmico. Estamos falando de antifalatório comum. Não, nem a pau. O esteroide é a mesma coisa. Você treina. Mais ou menos. Você sabe pra que que é um esteroide? Ah, é pra dar resultado. Não. O esteroide é pra você treinar mais. O esteroide, ele responde a pergunta assim. Eu preciso treinar 60 séries por dia, mas eu só consigo 30. Então, os atletas de alta performance, eles usam algumas vezes os esteroides, porque os esteroides, eles fazem essa equalização. Agora, chega pro cara que treina pra ir pra baladinha, pra ficar mais gatinho, pra aparecer pros amigos. Você já treina. Você fica uma hora na academia. Não que você treine. Mas você fica uma hora na academia. Dá pra você ficar duas horas e meia? Ah, nem fundendo. Vou treinar duas horas e meia na academia. Dia tem um. Pra mim, no máximo, cinco dias por semana. E olha lá, porque tem sexta-feira que eu mato o treino e vou direto pra balada, porque não dá pra encaixar o horário. Tá bom. O esteroide não é pra você. Ele só modifica e faz equalização de quantidade de treino realizado. E mesmo assim, pra você ter início de percepção de função, são 12 a 22 semanas. Então, esse ciclínico faz dois meses, é a água entrando na célula, fica parecendo uma mortadelinha, é a água saindo da célula, fica parecendo um gato molhado.